eu tô com calor mano eu virei sulista? será? eu tô sentindo calor pra caralho mano ai minha bunda nossa o paralho do eu tá duro nossa senhora atende o Nokia o que? ae é Vincent? uh... ea... ... o que é ? você conhece Katherine, não é? o que? este é Steve, katherine-o chão? o que? você é séria? Tô espetando de machucar 10 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 O que todo mundo quer comigo? Bem, pelo menos agora eu posso resolver essa situação com ela. Ele disse que o seu nome era Steve. Em qualquer caso, a Catherine tem que ter concluído com ela quando eu lhe conto sobre isso. Eu vejo ela mais uma vez para conversar. Quem está lá? É... Eu faço alguma coisa? Tá bom. Uh, Steve? Eu não conheço ninguém que o nome é Steve. O que? O que é isso? Por que você trouxe esse cara de Steve fora do azul? Eu tenho uma chamada esta noite. Esse cara, Steve, disse que ele era seu garoto. Huh? O que? Ele disse que ele era meu garoto? Sim. Ele me chamou e disse que ele era o garoto de Catherine. Bem... Obviamente, alguém tem a pessoa totalmente errada. Eu disse que não é eu. De verdade? Então quem é ele? Como eu sei? Talvez alguma outra Catherine você conhece? Sim, como eu sei um... Hum? Espera. Não, não, não. Eu não posso ser. Um, você realmente conhece uma outra Catherine? Just... 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 Let me think for a seconda, por favor. Um... Um... De qualquer forma... De qualquer forma, talvez esse cara não seja o nome de Steve. Ele provavelmente algum creeper tentando ser fechado. Uh... Stop. Você está me assustando. Oh... Desculpa. Você sabe, vamos... 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 Você é o que trouxe isso. Não pode ser. Então... Depois de sair daqui... Ela me assustando? Isso é absurdo. Não... Isso é impossível. Mas... Posso dizer que é absolutamente impossível? Ei! Você está ouvindo? Oh... Desculpa. 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 Você sabe... Estar com você é uma verdadeira desculpa. Às vezes. Oh... Desculpa. Tudo bem. Vou agora. Até mais. Sim... Não! Espere! Você... Você não pode vir aqui hoje. É muito tarde. Eu já decidi. Sério, hoje não é uma boa hora para mim. Eu... Eu... Tenho muito ruim de doença. Hum... É isso mesmo? Bem... Se você não se sente bem, eu acho que não há problema em ir. Cuidado. Ok... navalista. Ahn. É... É... Boa! Mano, eu não seria surpreendido. Ela sempre conhece novos pessoas por trabalho. Além disso, ela não sempre escolhe os melhores caras, né, Two-Timer? Stopa de dizer isso como eu estou errando todo esse tempo. Não você entende? Isso não é sobre a altura. Nossa, vocês homens são tão caras. Na próxima vez que ela está aqui, diga-me, mano. Eu quero ver ela. Isso não era uma reunião. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso em todo. Como é que se tornou assim? Isso tudo parece uma grande dor. Vamos lá, parça de ser tão descoberto. Eu quero dizer, você não sabe se ela realmente erra, certo? Então, o que você vai fazer agora? O que eu posso fazer? Eu tenho que saber. Seria, eu estou em choque agora. Em choque, meu ass. Mesmo se é verdade, você não é inocente. Você é apenas uma espécie de pão. Ela está certo, sabe? Eu sei... Eu sei que eu estou fazendo a mesma coisa. Se eu sabia que ela estava me mentindo, eu não consegui levar. Mas aqui eu estou. Oh, cara. Ei, Vincent. Bom vacilo. O que aconteceu? Ah, jeez. Este lugar está ficando bastante гром these dias. Ei, isso não pode ser apenas um rumor. É como, você sabe, o sonho onde você está caindo e você vai morrer se você atingirá na terra antes de você acordar. E agora, muitos clientes estão falando sobre o sonho estranho. Pfff. Isso é estúpido. Como é que alguém deve saber o sonho que o sonho morreu? Eles morreram. É apenas um sonho. Não é verdade. Não é, Vincent? Talvez ele já morrer. Vence! Vence, acorda ou você vai morrer! É, Vincent. Está fudido. Vence, Catherine não está mentindo sobre você. Por que você está mesmo confundindo ela? Eu acredito, mas... Você está ignorando suas próprias mentiras no primeiro lugar. Mas... E por que você não se rompe? Se você está mentindo e você acha que ela está mentindo, é a escolha logística. Mano, não só se senta lá ficando frio. Eu não. Eu desculpe. Eu estou cansado. Cansando. Minha cabeça se torna. Talvez eu já estou jogando muito Rapunzel. Ei, eu tenho o top score na verdade agora. Uma vez que eu descobri o trigo, eu me desculpe. Vocês realmente gostam desse jogo. Você não percebeu por que é tão divertido, hein, Tobey boy? Ei, isso é maluco. Depois que eu tive a ligação dele, é tão adictivo. Você é o tipo de cara que não vai dar para você até você derrubar, hein? Não, não é todo mundo assim? Não, não. Sim. Você levou a vida uma vez em uma vez até que você começou a casar com a Catherine, não é? Ah, já se desculpe. Ah, eu estou cansada. Ela fala a grande coisa agora, mas Erika teve muitos problemas naquele dia. Lembra da época que ela foi desculpe por uma relação e desapareceu? Huh? O que aconteceu? Eu lembro disso. As pessoas falavam que ela estava morta, mas então ela apenas apareceu de nada. Eu nunca sabia que Erika tinha algum trauma assim como essa no seu passado. Mas eu vou abrir todo o seu coração. Eu vou abrir todo o seu coração. Ei, eu estou sério aqui. Não me engança. Não me engança. Desculpe, eu preciso desculpe. Ei, como está a fazer o trabalho? Ele está bem. Eu posso confiar a ele customizar um bica sem se olhar por ele. Você deveria gastar mais tempo com a chique, não com o bico. Ele precisa se adicionar com alguém bom para ele. Alguém além de Erika. Você é tão bom com a cara. Como você compartilha algum tipo de amor com a gente? Sim, certo. Beleza, Vence. Este é todo o tempo gratuito que você recebe. Ontem eu contei a minha mãe sobre a Erika. Huh? O que? Sim, encontrei a uma. Hum... Você não diz. Bem, não vá para o caminho. Claro que é. Erika. Ih, está apaixonado. Remédio. Uma coisinha para você se sentir melhor. Então, funcionou? Ai, desculpa, vou mandar aquela última enquanto você estava no trabalho. Espero não ter te metido em problemas. Enfim, se cuida. Oh, meu Deus, calma. Puta que pariu. Coma seu bolo. Come aquele pedaço de bolo que te dei. Ou vai estragar. Eu sei que não pudemos conversar muito ontem. Eu estou ocupada com o trabalho e é difícil conseguir tempo. Às vezes nem consigo pegar o celular. Te ligo depois. Hum... Desculpe. Também estive ocupado. Mas eu também preciso falar com você sobre uma coisa. Oh, tem visto algum amigo seu? Não. Tá. Eu falo mais depois. Mas eu preciso pensar mais antes de fazer. Não. Eu estou muito cansado. Então, eu falo com você depois. Eu falo com você depois. Ué. Não. 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 Calma. Nossa, que mensagem podre. É... Aqui. Já falei. Você tem que parar. Não. Isso está passando dos limites. Boa. Não. Porra, velho. Eu não quero ser grosso. Grosso. Eu não quero ser grosso com ela, velho. Tem que parar. Mas a mina... Tá dando em cima de mim. Ah, tá. Ah, são as fotos. Mandei. Eu quero que se... Quero que se exploda. Meu Deus. Eu não posso olhar isso em público. Eu preciso ver isso em algum lugar onde ninguém pode ver. Tem mais? Tá, foda-se. Tá, bora conversar então com a velha. Eu gostaria de falar com a Marta. Lindsay. Você vê você como um cão? Você vê você como um cão? Ah, uau. Au, au. Essa aqui? Você conhece sobre a amãs? A amãs? Como o bolo? Eu ouço que eles são mensagens de velhas. Eles vêm fora das mãos dos homens que estão perdendo a morte. O que? Eu pensava que era apenas um rumo. O Sr. Todd morreu. O que? São três dias até o tempo de liberdade. Três dias. O Sr. Morgan e o Sr. Todd não se acima bem. Mas foi o Sr. Todd que parou o Sr. Morgan de comitê-lo. Ele foi arrastado por assaltar o Sr. Morgan. Ele foi demotado por causa do resultado. Mas o que os dois deles não sabem. Os dois deles não sabem que o Sr. Daniel tinha ele secado dos questões. Babado. Oi. Aconteceu alguma coisa? Espere que está imaginando coisas. Ah, é, vou me encontrar com uma amiga amanhã, então se quiser me ligar, vai sair essa tarde. Se você não tá ocupado com o trabalho também, tenta pegar leve, viu? Desculpa, é nada. Desculpa, só tô cansado. Deve ser porque eu tô bêbado. Tá tudo bem. Tô muito estressado. Não. Tá tudo bem. Boa noite. Eu falo com você depois. Não. Tava pensando. Então, é verdade, se você tá com dor de barriga, você não tá mentindo. Eu tô escondendo algo de mim. Né? Não tô mentindo. Não duvida de mim. Isso, importa? Não duvide de mim. Tô muito cansado ultimamente. Vou melhorar logo. A gente não precisa se ver todo dia. Tchau. Mano, essas pizzas. Parece só tá mó bom. Um cerveja. Que nojo, aliás, viu? Puta que pariu. Johnny parece um absurdo. Hã? Ele sempre parece assim. Houve algo que aconteceu? Não sei. Você quer me perguntar? Não, não importa. Provavelmente só eu. Essas mortes misteriosas têm acreditado um dos nossos clientes. Ele era meio chato, mas ele era um bom homem. Olha, não se preocupe. Eu tenho certeza que eles vão encontrar a causa. Sim. Obrigada. Caralho. Certíssima, Erika. Gostei da Erika. Sempre gostei. Ah, é você. Ah, é, cara. Você não parece tão bom. Eu tenho uma confesão para fazer. Eu realmente sou apenas um jornalista. Oh, então você quitou? Eu ainda faço pesquisa. Mas eu não me enxei a parte da escrita. Ok, mas por que? Bom, eu escrevi uma história sobre uma jovem jovem. Uma ballerina. Muito talentosa. Muitas pessoas estavam certeza que ela ia fazer isso. Eu escrevi um artigo sobre ela porque ela me tocou. Ela era pobre e tinha que tomar vários trabalhos de part-time. Quando estudia o ballet. O artigo foi um hit. E ela popularidade soar. É a verdade. Wow. É realmente algo. Mas, ao mesmo tempo, ela de repente teve muitos inimigos. Eles devem ter sido rivales, desculpa-se de sua nova fama. Depois de todo o arraçamento. Ela família. O que? Eu desculpe. Eu não acho que eu posso te dizer mais. Por favor, esqueça. Fique bem rápido na boas, ok? Meu alcohólico é tão alto que eu não posso mais conseguir se derrubar. O que? Quando se trata de escolher um partner, a forma que os homens veem coisas não se compara com a forma que as mulheres veem. Eu ouço que eles se diferenciam também pelo arraçamento. Eu me pergunto. Eu pensava que eu era um sinto de sangue, meio-nado. Mas Erika disse que eu tinha o arraçamento velho. Como eu amo. Sim, enfim. Como eu ia dizer, o apanador em relação à verdade é a mulher. A mulher mulher tem os homens que lutar com os outros para ganhar sua presidência. Quando eu vi esse documentário ontem, eu estava no meio dos teus para o jovem pobre. Talvez você não seja tão cuidadoso por muito tempo. As mulheres estão cumprindo todos os dias para o melhor peça. Se você levar muito tempo, você pode ser intercambiado por o peça próximo a você, sabe? Desculpe. Você recebe a mail. Não acredito. Mano, eu nem conversei com os filhos da puta ali, velho. Você é bebê? Ei, eu estou esperando por você. Você conhece Todd? Ele era um regulador aqui. Eu... Eu não sei. Entendi. Essa manhã ele morreu de causas misteriosas. Morreu? Essa manhã? Ele tinha uma boca fria. Ele era um jogador. Mas ele era bom para procurar pessoas. Ele era um bom homem. Eu sempre me lembro depois de morrer. Eu me sinto que eu poderia ter feito algo. Você acredita no passado? Não. Bem... Oh, realmente? Se há um passado, isso significa que morte não é o fim de tudo. Mas eu quero que há um fim. Eu só estou vivendo agora porque eu tenho algo que preciso fazer. O que é isso? Para encontrar o criminoso que me matou a minha esposa. E matar ele com minhas próprias mãos. Minha esposa está morta, então ele morre. E aí eu morrer. É quando tudo finalmente desaparecerá. Você pensa em morrer? Mas eu não estou bom em morrer. Desculpa. Mas eu vou para casa. Eu só vim para um pequeno bebê antes do morrer. É uma cerveja ou água? Não estou nem conseguindo uma esposa. Tchau. 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 Mensagem. Um misterioso medidor. Você percebeu o medidor que aparece quando você faz uma escolha ou fala alguma coisa? Difícil de perder, né? Os valores de Vincent estão sempre sendo testados. Seu estado de espírito pode mudar a história. O monólogo interior que ele ouve quando estiver em Apuros também será afetado. Preste atenção ao que ele está dizendo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. sim eu nem vi esse direito o que é o relógio vixe vamos ver essa foto aqui da menina vamos ver não meu deus que tenebroso viu que tenebroso viu porra eu vou salvar 5 horas meu deus tá bom já né